Bom, o tema que me foi passado para compartilhar para os irmãos hoje à tarde é a trindade como doutrina essencial. A gente parte do pressuposto ao admitir isso aqui, que ela é uma doutrina fundamental da fé cristã. A Bíblia é tão clara com relação ao ensino da trindade, quando você relaciona todos os textos bíblicos, que se alguém nega o ensino da trindade, tal pessoa deixa de ser um cristão de fato. Então, para a gente poder começar estudando a trindade em si como doutrina essencial, é importante a gente compreender pelo menos três termos aqui que aparecem no título da palestra. A gente precisa compreender o que é a trindade, a gente precisa compreender o que é uma doutrina, a gente precisa perceber o que é, então, uma doutrina essencial. Para tanto, vamos começar, então, percebendo o conceito de uma doutrina. Eu ponho aqui para vocês que doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Ou seja, quando a gente pega um tópico, um tema específico, a gente passeia pela Bíblia para perceber o que é que ela ensina acerca daquele tema, a conclusão que a gente chega chama-se, de fato, uma doutrina. É um ensino, certo? É o conjunto de verdades bíblicas que definem um certo conceito. Essa é a definição de uma doutrina. Então, é isso que nós chamamos de a fé da igreja. Fé não como experiência subjetiva interior, mas como um conjunto, um bojo de conteúdos que nós afirmamos crer, certo? Esse conceito aparece na própria Bíblia a partir de diversas outras expressões. O ensino dos apóstolos, a doutrina, a fé da igreja. Por exemplo, eu ponho aqui para vocês o texto de Judas. Judas só tem um capítulo. Então, vejam comigo o versículo 3 e o versículo 4, no qual Judas afirma o seguinte. Amados, quando entregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-des diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja que Judas orienta que, quando ele resolveu escrever acerca da nossa comum salvação, ele percebeu a necessidade de nos exortar para batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? Será que é aquela crença inicial que nós tivemos, quando nós entregamos nossa vida a Cristo e que nutrimos ela desde então? Não, Judas não está falando dessa experiência inicial. Judas está falando sobre um conjunto de doutrinas, como ele mesmo explica, que, certos indivíduos surgem no meio da igreja para distorcer esses ensinos. Então, essa fé que foi entregue aos santos, que a gente afirma crer, essa fé às vezes é distorcida. E os cristãos fiéis, eles lutam para defender, eles batalham para defender essa fé. Então, é esse conjunto de fé aqui, esse conjunto de doutrinas que nós chamamos então, desculpe minha redundância, de doutrina. Doutrina é um conjunto de afirmações bíblicas que definem um princípio de fé. Nesse sentido, então, a gente costuma distinguir doutrinas primárias de doutrinas secundárias, ou doutrinas essenciais, básicas, de doutrinas secundárias. O que é que isso significa? Isso significa dizer que há doutrinas que são tão fundamentais à fé cristã, que, se alguém negá-las, deixa de ser um cristão. Elas nós chamamos de doutrinas primárias, ou doutrinas essenciais. São essenciais à fé cristã, porque elas são comuns a todos os crentes. Ninguém pode ser crente sem, de fato, crer nesses conceitos básicos, nessa doutrina básica. Certo? Então, por isso que ela é chamada de essencial. A gente está dizendo que a doutrina da trindade é uma doutrina essencial. O que isso significa dizer? Que alguém não pode ser um cristão se não crer na doutrina da trindade. Junto com a trindade, a gente tem, por exemplo, a autoridade da Bíblia. Ninguém pode ser um cristão, de fato, sem acreditar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. É a única autoridade de fé e prática para nós cristãos. É impossível ser um cristão sem crer na autoridade da Bíblia. É impossível ser um cristão sem crer na divindade de Cristo e na humanidade de Cristo. Que ele é plenamente, 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. É impossível ser um cristão sem crer, de fato, que nós somos justificados apenas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível ser um cristão sem crer na volta visível do Senhor Jesus Cristo. Veja, essas e outras doutrinas são chamadas doutrinas básicas porque elas estão claramente expostas aqui na Bíblia Sagrada e, ao longo de toda a história da igreja cristã, a igreja sempre afirmou a crença nessas verdades. Agora, veja, junto com essas doutrinas essenciais, há outras que nós chamamos doutrinas secundárias. Que eu tenho certeza absoluta que nós temos doutrinas secundárias diferentes aqui uns dos outros. Porque nós somos denominações diferentes. Essas doutrinas secundárias são aquelas que derivam dessas doutrinas primárias, mas elas, às vezes, não são, assim, tão essenciais para que alguém seja um cristão. Não é possível você condenar alguém ao inferno, por exemplo, porque a pessoa batiza por aspersão ou batiza por imersão. Veja, é essencial a doutrina do batismo. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que era preciso a gente batizar os novos crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a forma do batismo, ela não é essencial. Se eu vou mergulhar o indivíduo, ou se eu vou derramar um pouco de água na cabeça dele, isso é profundamente secundário, não faz alguém deixar de ser um cristão por causa disso. Então, é por essa razão que nós temos diversas denominações. Se vocês conhecem, há a história das duas primeiras denominações que surgiram. Dizem que os dois cegos que Jesus curou, ou dois dos cegos que o Senhor Jesus curou, se encontraram. E um deles, eles não sabiam que tinham sido curados por Jesus. Aí um deles disse assim, ah, rapaz, eu era cego e encontrei um homem chamado Jesus, o Filho de Deus. E ele perguntou o que eu queria, eu gritei, gritei. Ele mandou me chamar, perguntou o que eu queria. Eu disse, queria ver. Ele disse, então veja. E na hora eu comecei a ver. Aí o outro cego disse, rapaz, eu também encontrei Jesus. Mas o seu Jesus não é o meu Jesus, não. Porque o meu Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo, untou os meus olhos, mandou que eu me lavasse com um tanque de siloé. E aí eu fui curado, quando eu me lavei. O céu é o Jesus. E eles começaram a brigar. Dizem que ali surgiram, então, as duas primeiras denominações. Os salivarianos e os antissalivarianos. Entende? Às vezes, as nossas denominações surgem mais ou menos por questões assim. Claro, medindo as devidas proporções da minha comparação, nós temos convicções diferentes. E aqui tem um assembleando que batiza por imersão, tem um coregacional como eu que batiza por aspersão. Tem um irmão aqui que acredita que Cristo vem, ele arrebata a igreja antes da tribulação. Outro acredita que ele arrebata no meio da tribulação. Outro acredita que ele arrebata depois da tribulação. Veja, por mais que sejam questões importantes, a gente vai convir que o mais importante é que ele vai o quê? Arrebatar a sua igreja, entende? Então, essas doutrinações secundárias, questões de governo e de igreja. Tem igreja que o governo está na mão de um homem só, do pastor principal, o presidente, que na escritura eles usam a expressão bispo. Outras igrejas têm um grupo de presbíteros que compõem o conselho, que governam uma igreja. Outras igrejas, como a minha, a gente reconhece que a autoridade está na assembleia. Então, a congregação decide tudo, reunido. É feita uma eleição entre os membros da igreja local, entende? Isso é questão secundária entre nós. Então, alguém não deixa de ser cristão porque é em questões diferentes com mestres que eu ponho aqui. Detalhes sobre a ceia do senhor e outras questões. A trindade não é assim. A trindade, para nós, é uma doutrina muito cara porque ela está amplamente provada na escritura, como a gente vai ver aqui hoje e durante esses dias que sucedem. Então, o que é a trindade? Aqui eu ponho um conceito para que a gente possa começar por ele, certo? Trindade é a nomenclatura usada para a doutrina bíblica pela qual o Deus único, ou seja, há um só Deus, subsiste em três pessoas distintas. O que é subsistir? É existir em natureza. Então, Deus existe em três pessoas. Ele é um só Deus verdadeiro, mas esse um só Deus tem três pessoas distintas. Ele é pai, ele é filho e ele é Espírito Santo. Desde toda a eternidade. O que significa dizer isso? Que não houve um momento para a história que Deus se transformou em pai, filho e Espírito Santo. Não. Desde sempre, ele foi e é pai, filho e Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas possuem individualmente todos os atributos ou as perfeições da divindade. Ainda assim, é um ser essencial. Isto é, não manter a existência fora ou à parte delas, das pessoas. Então, o que a gente está dizendo aqui é que Deus, desde sempre, ele é, ele subsiste como um Deus verdadeiro em três pessoas distintas. Atenção. A trindade, se você ouvir alguma pessoa dizer que os cristãos que creem na trindade, os cristãos trinitarianos, são politeístas, isso não é verdade. Nós cremos num só Deus verdadeiro. Mas se você ouvir também um cristão, e infelizmente, entre nós, há pessoas mal informadas que definem a trindade mais ou menos assim. Eu lembro que eu tive um pastor que me ensinava assim. A trindade é a doutrina que diz que Deus se desdobrou em três pessoas distintas. Qual é a heresia ao dizer isso? Nós vamos ver mais à frente que ele está dizendo que Deus mudou. Que Deus um dia era um, e de repente ele passou a ser pai, filho e Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, como veremos, que Deus é, desde sempre, um Deus, e ao mesmo tempo, três pessoas distintas. Pai, filho e Espírito Santo. Aqui a gente precisa distinguir, preste atenção, a doutrina da trindade, da trindade em si. Porque, veja só, a compreensão da trindade, a formulação, a afirmação, até o nome trindade, ele passou a existir no tempo. Foi a igreja que tentou formular, explicar o conceito bíblico de Deus, e ela, então, formulou o conceito da trindade. Esse conceito, essa formulação, ela é temporal, foi formulado pela história da igreja, pelos cristãos ao longo do tempo, compreendendo a Bíblia. Mas a trindade, ela é eterna. A essência de Deus, desde sempre, é pai, filho e Espírito Santo, três pessoas como um único Deus verdadeiro. Certo? Então, no Antigo Testamento, esse conceito estava como que germinal, mas ele só foi plenamente revelado no Novo Testamento. Não é que não há provas no Antigo Testamento, há provas sim. Mas a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a concessão do Espírito Santo à igreja, que tornou muito mais claramente, pela revelação do Novo Testamento, o ensino de que Deus é pai, filho e Espírito Santo. Certo? Nós vamos perceber isso mais à frente, na medida que formos estudando. Então, só para mostrar aos irmãos que essa doutrina é muito antiga, eu trago aqui uma declaração de um dos nossos pais apostólicos, de um dos pais da igreja primitiva. Atenção, Santo Atanasio, ele viveu entre o final do século III e o século IV. Aqui está uma formulação de Santo Atanasio sobre a doutrina da trindade. Importante dizer que Santo Atanasio não foi o primeiro a fazer alguma formulação sobre a trindade. Nós temos formulações sobre a Santíssima Trindade desde o começo do segundo século, já afirmações nesse sentido. Por exemplo, nós temos um pai apostólico, cujo nome é Teófilo de Antioquia, que ele viveu no final do século I, começo do século II, que ele usou pela primeira vez o termo trias, para falar de Deus como sendo pai, filho e Espírito Santo. Mas é exatamente no século III, quando um pai da igreja chamado Tertuliano, que usa pela primeira vez o termo trinitas. Ele viveu até meados do ano 220 d.C., começo do século III. Mas eu consegui adotar a afirmação de Santo Atanasio, porque por ela a gente consegue entender como a igreja já compreendia isso nos primeiros séculos de sua existência. Vejam comigo, então, o que é que ele diz. E aqui eu tenho que fazer uma observação muito importante, antes que vocês entendam errado. Veja o que diz Santo Atanasio. Quem quiser salvar-se, deve, antes de tudo, professar a fé católica. Atenção, o que significa católico aqui? Exatamente. Não é católico, apostólico romano. Porque a igreja nem romana nunca foi, de fato. Jesus não era romano, os apóstolos não eram romanos. E também não era judaico, a igreja. A igreja é católica e romana é uma contradição. Porque se ela é católica, é universal. Não pode ser de um povo específico, entende? Então, o conceito latino, que o texto foi escrito em latim, de católico aqui, é universal, porque a igreja está espalhada em todo o universo. Então, a fé comum a todos os santos, ao dizer isso aqui, a Atenas está dizendo que todos os crentes de sempre creram nisso aqui. Então, se alguém quer se salvar, veja que ele entende que é essencial o conceito. Eu preciso crer na fé católica. Qual é a fé católica? Vamos entender. Porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente, perecerá, sem dúvida, por toda a eternidade. A fé católica, a fé universal, a fé cristã, consiste em adorar um só Deus em três pessoas. E três pessoas em um só Deus. Sem confundir as pessoas, sem separar a substância, porque uma só é a pessoa do Pai, outra é a do Filho, outra é a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Igual a glória e com a eterna majestade. Tal qual é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, contudo, não são três eternos, mas um só é eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Porque, assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo, a religião católica, entenda-se, universal, nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. E, nesta trindade, não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade, e a trindade na unidade. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim, e a respeito da trindade. Então, percebam, irmãos, que essa formulação, feita por um cristão do terceiro, quarto século, já admite a essencialidade dessa doutrina. E aí, a gente chega, então, à seguinte pergunta. Por que é que a trindade é uma doutrina bíblica essencial? Por que é que Atalásio chegou, então, a essa conclusão que nós acabamos de ler aqui? Bom, Atalásio não inventou isso. Porque inventar um conceito desse, de si só, é inventar um conceito profundamente complexo. É muito mais fácil não crer nisso do que crer nisso. Atalásio chega a essa conclusão a partir do conjunto, e não é só Atalásio, o conjunto de ensinos da palavra de Deus. E é isso que a gente vai perceber daqui a pouco. Antes, contudo, vamos entender por que é que a trindade é uma doutrina essencial. Eu vou lhes dar sete motivos por que a trindade é uma doutrina essencial. O primeiro motivo está aqui na tela. A trindade é uma doutrina essencial porque ela envolve a natureza do ser de Deus. O ser de Deus, o Deus a quem nós adoramos, é por natureza Pai, Filho e Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, é um só Deus verdadeiro. Nós vamos ver isso ao longo desses dias. Mas eu estou apenas lhe acrescentando a razão por que essa doutrina é essencial. Então, como é que a gente prova isso? É interessante perceber que há diversos textos bíblicos, eu estou citando só alguns a partir de então, para a gente perceber exatamente o conceito. Há diversos textos que falam da relação de três pessoas na divindade. Por exemplo, quando Nosso Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana, lá em João 4, 24, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, certamente, boa parte de intérpretes pensam que Jesus não está falando aqui de uma adoração que é espiritual e verdadeira apenas. Ao dizer que ela é em Espírito e em verdade, ele está falando de que o Pai é adorado, é em Espírito, Espírito, porque o Pai tem relação com o Espírito Santo, e o Pai é adorado em verdade porque Cristo é a verdade. Ao longo do Evangelho de João, João fala do Espírito Santo e fala de Cristo como a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, alguns intérpretes, como Robert Letham, por exemplo, diz que essa referência aqui em Espírito e em verdade não é apenas ao modus operandi da adoração, mas é uma referência à pessoa do Filho e à pessoa do Espírito Santo que é adorado com o Pai. O Pai é adorado em Espírito e em verdade, entende? Mas, por além disso, há muitos outros textos que mexem nessa relação pessoal entre as pessoas na divindade. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, porque por ele, por ele quem? No contexto, ele está falando de Cristo, porque por ele, por Cristo, ambos, ambos aqui são os judeus e os gentios, ambos os povos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo no Espírito Santo, entende? É uma relação trinitariana que aparece constantemente. Nós vamos perceber mais à frente o conceito dos elementos que a Bíblia Sagrada apresenta que mostram o ser de Deus como sendo trinitariano. Aqui é apenas para a gente perceber uma das razões porque essa doutrina é essencial. Em segundo lugar, nós entendemos que a trindade é uma doutrina essencial porque ela impacta diretamente a nossa adoração. E os mesmos textos que eu usei aqui servem para a gente perceber exatamente isso. Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então, a adoração cristã é por natureza trinitariana. Você encontra frequentemente nas orações dos apóstolos referências à invocação do Pai em nome do Filho, no poder do Espírito. Você veja frequentemente a escritura mostrando esse tipo de culto que é prestado. Nós cantamos ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito. É exatamente por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai em Espírito. Então, a nossa adoração é por natureza trinitariana, porque nós somos levados. A Bíblia nos fala frequentemente, essas orações são frequentemente recheadas de relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As orações dos apóstolos, do apóstolo Paulo frequentemente, as aberturas das cartas têm aquelas doxologias, que são expressões de adoração que são, por natureza, trinitarianas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo. Mas, além disso, em terceiro lugar, a trindade é uma doutrina essencial porque ela impacta diretamente a doutrina da criação. Ela tem direta relação com a criação. A própria diversidade e unidade que existe no mundo criado aponta para a trindade. Você veja, por exemplo, a natureza do casamento. O casal, um homem e uma mulher, que são seres diferentes, essencialmente diferentes, do ponto de vista da função que realizam, da essência, de alguma maneira. São humanos, ambos, mas são seres diferentes. E a Escritura diz que quando um homem deixa pai e mãe se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Há muita diversidade e unidade na natureza que Deus criou. Quando você pensa, por exemplo, em tipos de frutas específicos, você tem manga. Mas existem diversos tipos de manga. Tudo é manga, mas há diversidade na manga. A criação é repleta disso. Isso porque o Deus criou todas as coisas. Ele é, ao mesmo tempo, em essência, um Deus verdadeiro, mas ele tem três pessoas distintas. Ele subsiste em três pessoas distintas. E isso fica perceptível quando a gente lê os textos bíblicos da criação. Por exemplo, nós lemos em Gênesis 1, verso 1, assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, Deus, o Pai, criou tudo. O Espírito pairava sobre as coisas. E como é que Deus vai criando? Todos os dias, você vê, especialmente nos primeiros dias, o Senhor fala e as coisas acontecem. A palavra fita é a palavra criadora de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, você tem ali a referência da criação como sendo produzida por um Deus que é dignitário. Razão pela qual, quando o apóstolo João escreve João, capítulo 1, verso 1 em diante, João diz assim, No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja, João está dizendo que quando o Pai, no princípio aqui, é um diálogo direto com João, com Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, era o verbo. O verbo, que é uma referência a Cristo, mas a fita ele vai dizendo, no verso 14, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava no princípio lá, quando Deus criou tudo. Estava com Deus. Então, se o verbo está com Deus, o verbo não pode ser Deus o Pai. O verbo está com o Pai, mas o verbo não é o Pai. Porque se eu estou com o pastor Joaquim, eu não sou o pastor Joaquim. Entende? Mas João continua, no verso 1 diz assim, E o verbo era Deus. João está dizendo que o verbo é distinto do Pai, Mas, ao mesmo tempo, é igual ao Pai, porque ele é Deus como Pai. Entende? E João vai dizer que, por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas. No versículo 3, por meio dele. Tudo que foi feito se fez, e sem ele, nada que foi feito se fez. Ele está admitindo que o Pai criou tudo por meio do Filho. E nós somos informados, no Salmo 33, que o Espírito, pelo Espírito de Deus as coisas foram criadas. Então, a criação, ela é, por natureza, produto da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você nega a trindade, você nega, categoricamente, também, a relação que a obra da criação tem com o Deus triuno. Então, ela interfere diretamente na ideia bíblica da doutrina da criação. Ela, automaticamente, sai derrubando e insere outras doutrinas. Vocês entendem? É como uma cadeia em série. Você pega efeito dominó. Você coloca um dominó atrás do outro. Derruba um. Sai derrubando todos os outros. Você nega a trindade, nega a ideia bíblica da criação, que, por natureza, é trinitariana. É obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, em quarto lugar, meus irmãos, a trindade é uma doutrina essencial, porque ela interfere diretamente em nossa salvação. Aqui, esse é um efeito terrível para quem nega a trindade. Porque a obra da salvação é, por natureza, uma obra trinitariana. Nós conhecemos diversos textos que mostram isso. Por exemplo, assim que nos convertemos, nós aprendemos João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unijento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida até. Olha o que Deus está dizendo. Deus amou e deu o Seu Filho. Então, Deus envia o Seu Filho. O envio do Pai, do Filho, é uma obra trinitariana. Por quê? Porque, quando o Filho volta para o Pai, da parte do Pai, o Filho envia quem? Eu não vos deixarei órfão, eu vos mandarei o Espírito da verdade. Entende? Então, a salvação nossa é uma obra trinitariana. O Pai envia o Filho, que realiza a nossa salvação. Então, o Pai planeja na eternidade. O Filho vem e executa na cruz ao morrer, assumindo o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, o Filho volta para o Pai. E, da parte do Pai, envia o Espírito Santo para completar, para aplicar a obra do Filho em nosso coração. Há muitos textos que falam isso. Eu queria ler alguns com vocês. Abram comigo a Bíblia de vocês. Em Efésios, capítulo 1. Esse é um dos mais claros de todos. São textos que a gente diz. Textos trinitarianos. Efésios, capítulo 1. Veja comigo. 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Já vê aqui o Pai e o Filho, né? Se referindo aqui no texto. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que o Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, a obra do Pai foi nos escolher. O mais aflito, ele vai falar, predestinar. Para sermos santos e repreensíveis perante Ele. E, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, Ele nos predestinou, o Pai. Efésios 1, versículo 4, que eu estou agora. Ele nos predestinou. E, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o peneplástico de sua vontade. Então, o plano eterno do Pai foi nos predestinar por meio do Filho. Continuem a leitura. Versículo 6. Para o aval da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado aqui? O amado é Jesus, é o Cristo. Veja a continuidade. No qual, quer dizer, no amado, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele está dizendo aqui, que a gente tem, o Pai nos predestinou, mas o Filho veio e nos redimiu pela obra do seu sangue. Então, o sangue de Cristo é o que nos purifica, é o que nos salva. O plano do Pai é executado pela obra do Filho. Aí, você continua aqui. Que Deus derramou abundantemente, versículo 8. E que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácio que propusera em Cristo, de fazer com o verginê e todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua grande, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quando você crê-lo em Cristo, é o que diz o texto aí? Que foste selados com o Santo Espírito da promessa, e que é o penhor da nossa herança. O que ele está dizendo aqui? Que o Pai predestinou a gente na eternidade e deliberou a vinda do Filho para morrer pelos nossos pecados. Em segundo lugar, ele diz que o Filho veio e se sacrificou. O seu sangue é o meio pelo qual nós somos redimidos. E depois ele diz que o Espírito Santo nos foi dado como selo, como penhor da herança. Selo é exatamente aquilo que nos protege, aquilo que nos torna invioláveis diante de Deus. E, ao mesmo tempo, também penhor é a garantia do pagamento. Ele deu a primeira parcela, vai completar o restante. Ele já está em nós. Então, o Espírito aplica o que o Filho fez. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Nossa salvação é uma obra trinitariana. É obra do Pai, obra do Filho e obra do Espírito Santo. Se você ler Pito 3, verso 4 a 6 e outros tantos textos, você vai encontrar a mesma coisa lá. O Pai realiza pelo Filho no poder do Espírito. Mas, em quinto lugar, meus irmãos, a obra da trindade, a trindade é uma doutrina essencial porque a obra da trindade opera a santificação da igreja. Não só a salvação, que é uma doutrina essencial, a santificação também é produto da operação do Espírito Santo. Vejam o que diz Hebreus 9, verso 14. O texto diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui diz que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica. Mas como é que ele nos purifica? O texto diz, pelo Espírito Eterno. E para que é que ele nos purifica? Exatamente para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então, a referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É uma obra dos três aqui. Nesse caso aqui, ele fala primeiro do Cristo, depois do Espírito e depois do Deus vivo, com uma referência ao Pai. Certo? Então, a santificação da igreja é operação, é obra, é produto do Espírito Santo atuando em nós. Queria saber, se você puder abrir comigo, 1 Pedro, capítulo 1. Esse é um outro texto apostólico que é trinitariano. E aqui nós temos também uma referência ao trabalho do Espírito Santo em santificar a obra de Cristo e pelo trabalho do Espírito Santo para santificar a igreja. Veja o que diz o versículo de número 1 e versículo 2. 1 Pedro 1, verso 1 e verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitinha. Eleitos segundo a presença de Deus. Aqui, Deus Pai, uma referência ao plano, à predestinação, o plano eterno do Pai. Nós somos eleitos segundo o plano eterno do Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a dispersão do sangue de Jesus Cristo. Veja a referência aqui. Ao plano eterno do Pai, ao trabalho de santificar o Espírito, para que nós possamos, então, de fato, sermos purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação é uma obra da prindade. Negar a prindade santa é negar também o trabalho da santificação, como a palavra de Deus explica, como ela apresenta. Entende? Em certo lugar, a prindade é uma doutrina essencial, porque ela compromete a missão da igreja. Crer na prindade ou não crer na prindade compromete. Se você crer na prindade, como a Escritura apresenta, você é levado a produzir a missão da forma correta. Se você não crer, você prejudica a missão da igreja. O trabalho da igreja tem relação direta com a missão de Deus. A missão da igreja tem relação direta com a missão de Deus. E é interessante a gente perceber isso, porque nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João 14, verso 16 e 17, aliás, em João 14 e em João 16, ele vai dizer que ele vai voltar para o Pai, mas não vai nos deixar órfãos, vai enviar da parte do Pai o Espírito da Verdade, que vai nos guiar na verdade, que vai nos consolar, que vai nos ensinar a verdade, e que, inclusive, diz ele no capítulo 16, que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então, você veja que a missão da igreja é dependente completamente da obra da Santíssima Prindade. Por quê? A missão foi dada por Cristo a nós, que é enviado da parte do Pai, e Cristo volta para o Pai, mas da parte do Pai ele envia o Espírito, que é exatamente aquele que nos auxilia no trabalho da missão. Entende? Então, é nesse sentido, então, que não dá para crer na missão, do ponto de vista da Escritura, sem crer na doutrina da Santíssima Trindade. Inclusive, diga-se de passagem, que os novos crentes, Nosso Senhor diz que nós deveríamos batizá-los como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, verso 28 em diante. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o trabalho da igreja, o trabalho misto na igreja é um trabalho trinitariano. Nós batizamos os novos crentes em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque as três pessoas distintas que compõem, então, a essência da divindade, o Deus Eterno, é, então, de fato e de verdade, um Deus triunfo, meus irmãos. Então, não dá para pensar na missão sem pensar na Santíssima Trindade. Em sétimo e último lugar, a trindade é uma doutrina essencial, porque ela exemplifica a piedade altruísta dos cristãos e dos santos. E aqui é uma derivação, assim, bem prática, bem aplicativa para a nossa vida, irmãos. Eu acho incrível como que nós, pecadores, mesmo salvos e regenerados, como nós não agimos como deveríamos agir quando somos filhos judeus, Pai, quando somos produtos da obra do Deus Filho e quando somos santificados pelo Espírito Santo. Nós, muitas vezes, não agimos como a Santíssima Trindade age, irmãos. Eu fico incrível quando eu percebo, assim, como que a trindade, as pessoas promovem a glória uns dos outros. Lembra, Jesus disse assim, lá em João 17, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Veja, antes de tudo existir, Deus não criou tudo porque estava solitário, sofrendo sozinho, não, não. Ele criou porque quis criar, para a sua glória. Mas, antes de tudo, havia um compartilhado de glória entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um glorifica o outro. E quando o Pai envia o Filho, Jesus ouve assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de haver mundo. E quando Jesus envia o Espírito da parte do Pai, Ele diz assim, Ele me glorificará. Então, as pessoas da Santíssima Trindade não se promovem a si mesmas, elas promovem uma a outra. O Pai promove o Filho, o Filho promove o Espírito, o Espírito promove o Filho, entende? Então, essa percepção aqui faz a gente perceber como que nós, cristãos, deveríamos agir. Às vezes, no ambiente da igreja, é terrível como as pessoas querem se promover, querem fazer com que tudo gire em torno delas. E quando as coisas não acontecem assim, elas ficam chateadas, não é assim mesmo, no nosso meio, muitas vezes? Pois bem, irmãos, crer na Santíssima Trindade faz a gente perceber, de fato, como que nossa piedade deve ser autruísta, como a gente tem que sempre pensar no outro. Porque Deus, o Deus, que é um, e ao mesmo tempo é triuno, é três pessoas, Ele promove a glória entre as pessoas. E nós não deveríamos promover glória para nós, para Deus acima de tudo, e promovemos o bem do nosso irmão. Deveríamos sempre pensar assim. Por isso que lá em Filipenses 2, verso 11, diz assim, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é assim que diz? Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora, veja só. Lá em 1 Coríntios 12, 3, diz, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Cristo. Entende o que o apóstolo está dizendo? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo leva a gente a dizer Jesus é o Senhor. E lá em Filipenses 2, 11, que isso é feito para a glória de Deus? Pai. Então, o que é que a junção de Filipenses 2, 11 e 1 Coríntios 2, 3 quer dizer? Que o Espírito Santo leva a gente a dizer Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Entende? Então, nesse sentido, a obra da Santíssima Trindade, ela exemplifica muito bem o tipo de piedade altruísta que a gente tem de ter. Dito isso, a gente cumpre a primeira metade da palestra. Certo? A segunda metade da palestra agora, eu queria exatamente pensar com os irmãos, biblicamente, quais são os elementos bíblicos da doutrina da Santíssima Trindade. E eu diria que, compreendendo o que é um doutor inessencial, lembra que o primeiro motivo que eu coloquei para os irmãos aqui é exatamente o fato de que a trindade tem a ver com o ser de Deus, lembra disso? De repente, se você não crê na trindade, você pode estar crindo em outro Deus. Se você crê em um Deus pagão, se você não crê no Deus da Escritura, se você não crê na Santíssima Trindade. Por que, pastor? Nós vamos ver agora. De acordo com a Bíblia Sagrada, há quatro verdades bíblicas sobre a trindade. Vamos pensar quais são as quatro verdades? Eu ponho aqui num gráficozinho para ajudar vocês a entenderem aqui. Olha só. Eu vou explicar cada um deles. Mas nós vamos perceber na Bíblia que essas quatro verdades são ensinadas acerca de Deus. Primeiro, cada pessoa é divina. Segunda, cada um é pessoa. Há personalidade nas três pessoas. Terceiro, há uma distinção entre elas. E em quarto, há uma unidade em Deus. A Bíblia ensina essas quatro verdades aqui. Se não, vejamos. Vamos ver cada uma delas rapidamente, porque meu tempo está se esvaindo. O primeiro elemento, a primeira verdade, é a divindade dos membros da trindade. A Bíblia ensina, preste atenção, se você entender isso aqui, você vai entender a lógica da doutrina da Santíssima Trindade. São quatro verdades. A primeira verdade, qual é? A Bíblia ensina o quê? A divindade das três pessoas. Certo? Ela vai ensinar, por exemplo, que o Pai é Deus. Que o Pai é Deus, ninguém nega, sabe, irmãos? Ao longo desses dois mil e tantos anos da igreja, ninguém nunca negou que o Pai seja Deus. Não houve nenhuma heresia que dissesse assim, o Pai não é Deus. Há quem nega a divindade do Filho. Há quem nega a divindade do Espírito Santo. Mas do Pai, ninguém nunca negou. E todo mundo, eu trouxe um texto que diz isso aqui. Só para vocês pensarem, João 6, 27. Nosso Senhor disse assim, para abaiar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o quê? Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então, Deus é Pai, o Pai é Deus, não há dúvidas disso. Segundo lugar, o Filho é Deus. E aqui tem muita gente que negou a divindade de Cristo. Primeiro foi Árico, foi um bispo cristão primitivo, que se desviou da verdade e diz que Jesus era um Deus minúsculo, criado. Ele não era eterno, ele era criado pelo Deus eterno. E a mesma crença, ainda hoje, das testemunhas de Jeová. Eles negam, diversas vezes, a divindade de Cristo, que o Filho é menor do que o Pai em essência, em natureza. E aí, irmãos, eu só pude colocar um texto aqui, porque não é possível. O pastor Joaquim, os outros pastores, vão ver outros textos com vocês, mas não é possível ver todos, as centenas de textos do Novo Testamento que mostram a divindade do Filho, os atributos divinos do Filho. Eu trouxe João 1, que a gente já conhece demais, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. Eu gosto muito daquela passagem quando Tomé vê Nosso Senhor ressurreto, João capítulo 20. Jesus aparece ressurreto, Tomé que não tinha crido, quando vê Jesus, o texto diz assim, e disse Tomé a ele, Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Senhor e de Deus seu. Entende? E claramente Nosso Senhor é apresentado por declarações explícitas ou por atributos divinos como sendo Deus. Mas o Espírito Santo também é chamado de Deus na Bíblia, certo? Nós temos, por exemplo, um texto aqui, que eu trago, apenas para referenciar para nós, Atos capítulo 5, verso 3, verso 4, verso 9 aqui, que eu recortei por questão de tempo, para a gente não ter que abrir. Lembra daquela situação em que Ananias e Safira mentem acerca da doação que estão trazendo? Eles trazem como se fosse tudo, querendo se promover, pensando que eu recebi a honra que Barnabé recebeu. E aí, quando a Safira chega e Pedro condena por furo dela, ele diz assim, mentir-se ao Espírito Santo, como encheu Satanás o teu coração para que mentir-se ao Espírito Santo? Aí, quando Ananias chega depois, Pedro vai dizer assim, não mentir-se aos homens, mas a... Ora, primeiro ele disse que mentiu ao Espírito Santo, depois disse que mentiu a Deus, por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, entende? Há claramente na Escritura a noção da divindade do Espírito Santo, ok, irmãos? Então, a gente começa a perceber aqui, se a gente parar aqui, o que a gente vai dizer? Se a gente parar nessa verdade, vamos dizer assim, não, então, são três deuses. Tem um Deus que é pai, tem um Deus que é filho, e tem um Deus que é Espírito Santo, mas não é isso, a gente não para aqui, certo? Se parássemos aqui, nós cairíamos numa heresia da história conhecida como triteísmo. Triteísmo foi uma crença primitiva de alguns heresos que diziam que Deus era, havia um Deus que era pai, outro Deus que era filho, outro Deus que era Espírito Santo, Deus separados. Nós não cremos nisso, vamos continuar. Segundo a verdade bíblica aqui, a personalidade de cada uma das pessoas. O que é ser uma pessoa? Ser uma pessoa não é ter um corpo, viu? A gente pensa que ser uma pessoa é um corpo, ter um corpo assim, fica pensando, inclusive que lá no céu vai ter três tronos, o trono do pai, o trono do filho, o trono do Espírito Santo, porque a gente entende que por pessoa é como se fosse corpo, noção de personalidade não é essa, ser pessoa é ter autoconsciência, saber quem eu sou, eu sou o Weber, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou esposo, eu tenho noção, autoconsciência de mim, eu sei o meu lugar, eu sei onde eu posso me colocar, onde eu não posso me colocar. É ter autodeterminação, que é liberdade de escolha, e é ter moralidade, saber o que é bom, o que é ruim, saber o que é certo, e você quer ser uma pessoa, isso é o conceito de personalidade, e esses conceitos estão no pai, no filho, no Espírito Santo. Por exemplo, o pai é uma pessoa, ninguém nunca negou isso, todo mundo afirma que o pai é uma pessoa, de fato, quando Deus aparece para Moisés, lá no deserto, o que Deus diz a Moisés? Moisés, senhor, vamos perguntar qual o teu nome, o que eu vou dizer? Diga aqui, eu sou o invio, eu sou o que sou, Deus sabe quem ele é, Deus é uma pessoa, Deus o pai é uma pessoa, que o filho é uma pessoa também, sinceramente, ninguém nunca negou, na história da igreja, todo mundo confirma que o filho é uma pessoa, até porque ele tinha corpo, estava encarnado, transitando entre os homens, se relacionando, ele tinha pessoas que seguiam, ninguém negou que ele é uma pessoa, mas para confirmar isso, vamos usar aquela passagem, que quem nega a divindade de Cristo, não gosta, se pudesse arriscar da Bíblia, arriscaria, lá em João, 8,58, quando nosso senhor disse assim, em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, meu amigo, quando ele disse isso, os fariseus acharam que ele estava blasfemando, porque ele usou a expressão que Deus usou, disse, ninguém, eu judeu em santo consciência usaria essa expressão, sem o predicativo, eu sou, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou filho, eu sou campinense, embora eu seja 13 anos, aqui tem dois times, eu estou pelo 13, eu sou campina grandense, estou pelo 13, entende, bom, mas veja comigo aqui, que na verdade, eu não posso dizer, eu sou, porque eu não sou, amanhã eu não serei mais, eu não fui, quando Deus disse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou o que eu era, e eu serei o que eu sou, porque eu não mudo, mas nenhum de nós somos assim, aí Jesus vem e diz, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus diz isso, porque ele é Deus, entende queridos, então ele é uma pessoa, sem nenhuma dúvida, o Espírito Santo também é uma pessoa, olha o que foi que ele disse aí, Jesus disse, João 14, verso 16, e aqui sim, muita gente negou, ao longo da história, a personalidade do Espírito Santo, as timas de Jeová, ainda hoje, dizem que o Espírito Santo, é a força ativa de Deus, isso é um problema seríssimo, porque por exemplo, nosso senhor em João 14, verso 16, orou assim, eu rogarei ao pai, ele ensinou, eu rogarei ao pai, e ele vou gerar outro consolador, a expressão grega que ele usou foi, alos paracletos, o pronome alos, significa outro da mesma espécie, eu vou mandar um outro consolador, quer dizer, eu vou mandar um outro que é igual a mim, eu vou mandar outro que é consolador como eu fui, que é Deus como eu sou, que é uma pessoa como eu sou, então se o Espírito Santo não é uma pessoa, Jesus também não é, entende? Mas o que é isso? A Bíblia mostra o Espírito Santo ensinando, ele diz, ele vos ensinará todas as coisas, consolando, ele será o consolador, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele guia em verdade, Jesus falou isso, ele fala, inclusive diz que ele se entristece, entende? Então isso são referências, que só uma força não tem isso, força não fica triste, irmão, entende? Então ele tem personalidade, você pode ofender ele, inclusive, pode blasfemar contra ele, que inclusive é pecado imperdoável na Escritura, não é assim? Então, o Espírito Santo é na Bíblia uma pessoa, então a gente vê aqui a noção de personalidade, mas em terceiro lugar, a terceira verdade aqui, que a gente não pode esquecer, porque se parássemos aqui, a gente continuava priteísta ainda, é a questão da distinção entre as pessoas, elas não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes, quer ver se o pai e o filho são diferentes, são distintos, tem vários textos, João 3,16 diz que o pai mandou o filho, João 5,37 diz assim, o pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tem desouvido a sua voz, nem vista a sua forma, como é que o pai e o filho é a mesma pessoa, se o pai dá testemunho do filho? Não pode ser a mesma pessoa, eu dou testemunho de Paixão Joaquim, eu sei que ele é uma pessoa direita, temente a Deus, um bom crente, porque eu o conheço, então eu dou testemunho dele, não posso ser, eu não posso ser Joaquim, isso é testemunho de Joaquim, entende? Além disso, a gente vê lá, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, se o verbo está com Deus, o verbo não pode ser o próprio Deus Pai, é uma pessoa diferente, mas além disso, o pai e o filho são também distintos, não são as mesmas pessoas do Espírito Santo, o pai e o filho são distintos do Espírito Santo, Jesus falou assim, João 15,26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, veja, o Consolador vem, enviado pelo Pai, o Pai está mandando o Consolador, certo? E ele vai testemunhar de mim, veja, há uma relação aqui, escuta, olha para mim aqui, há uma relação de eu, tu, ele, vamos pensar naquele texto, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele mandará o Consolador, como é que seria essa oração? Ele está falando, que eu ia fazer uma oração ao Pai, seria mais ou menos assim, vamos considerar que Jesus está aqui, ele diria assim, Pai, eu peço a ti, que envis ele, conseguiu entender? Está claro ou não está claro isso? O Pai roga ao Filho, para mandar o Espírito, perdão, o Filho roga ao Pai, para mandar o Espírito, entende? Se eu não percebo essa relação, que existe entre as pessoas, eu acabo cometendo o erro de achar, que é a mesma pessoa, que é a conclusão de uma heresia, chamada modalismo, que vai dizer que são, não, não são três pessoas, são três modos de manifestação, às vezes Deus é Pai, às vezes Deus é Filho, às vezes Deus é Espírito Santo, como eu que sou aqui como pastor, mas quando eu estou na sala de aula, eu sou professor, quando eu estou em casa, eu sou pai ou marido, não é isso, são pessoas diferentes, se parássemos aqui, nós ainda seríamos triteístas, certo? A gente ia achar que são três Deus, mas não paramos aqui, aliás, pode exemplificar isso aqui, essa diferença que tem entre as três pessoas, a melhor passagem é o batismo de Jesus, você lembra do batismo de Jesus? No batismo de Jesus, está lá o Filho, o Espírito Santo desce sobre ele, em forma de pomba, e o Pai fala do céu, este é o meu Filho amado, em quem eu mi? Três pessoas ao mesmo tempo, entende? Para concluir, a gente tem o quarto e último elemento, que é a unidade, o que significa isso, irmãos? Significa dizer que há uma unidade entre os membros da trindade, há um só Deus verdadeiro, a Bíblia ensina que existe um só Deus, mas ensina um só Deus a três pessoas, e não é difícil provar o monoteísmo na Bíblia, a crença que Deus é um só, por exemplo, Deuteronômio 6,4, o Shemá do judeus, que é a palavra hebraica, com a qual começa o verso 4, do capítulo 6 do Deuteronômio, ouve Israel, Shemá Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só há um Senhor, não há outro, não há outro Deus, Isaías 45,5, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim, não há Deus, eu te sigirei, ainda que não me conheces, Tiago 2,19, tu crees que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem, e estremecem, nós cremos num só Deus verdadeiro, só que a gente tem que relacionar essa verdade com as outras, quais são as outras verdades? Deus é um só, mas há três pessoas, na divindade, as três são divinas, e não são as mesmas pessoas, são pessoas que estão existindo, subsistindo ao mesmo tempo, dito isso, meus irmãos, eu quero encerrar com a leitura desse texto, dito aqui, de Apocalipse, capítulo 1, e de um crédito cristão primitivo, Apocalipse 1 diz assim, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, o que é, que era e que há de vir, o pai, os sete espíritos aqui, é uma referência ao Espírito Santo, as sete igrejas, as quais o Espírito fala, entende isso? e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, Deus é pai, Deus é filho, e Deus é Espírito Santo, por isso os cristãos, lá em Constantinopla, eles redefiniram, melhor, adequaram o crédito em cena, dizendo assim, e a gente confessa isso, a gente herdou isso aqui, nossos pais disseram isso, a gente continua dizendo, creio em um só Deus, o pai todo poderoso, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, filho unigente de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós, de todos os seres humanos, e por nossa salvação, desceu do céu e encarnou, pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e se fez homem, foi também crucificado por nós, sob o Poço Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e virá pela outra vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim, e o creio também, no Espírito Santo, Senhor e do Ador da Vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho, adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e a igreja, creio na igreja também, una, santa, católica aqui, universal e apostólica, confesso um só batismo, para remissão dos pecados, amém. Então, irmãos, essa conclusão aqui, não foi inventada, essa conclusão aqui, essa formulação, foi a conclusão de tudo, que a gente viu aqui, e é claro, que se tivéssemos mais tempo, poderíamos ver muitos outros versículos, os quais, certamente, vocês verão, nas próximas palestras, eu oro ao Senhor, para que tenha sido um instrumento, para a vossa compreensão, dessa doutrina tão cara, tão importante, houve um teólogo cristão holandês, que disse, algo que eu carrego para a minha vida, isso aqui não cabe na minha cabeça, eu não compreendo isso plenamente, mas não compreendo minha mulher, minha mulher nunca está aqui, eu não compreendo ela plenamente, tem hora que a gente não se compreende, como é que eu vou querer compreender Deus, ninguém compreende Deus, irmãos, Deus é diferente de tudo o que existe, tem comparações que a gente faz às vezes, compara de repente, tem que comparar com o ovo, o ovo tem a clara, a casca e a gema, mas não é uma comparação perfeita, porque a clara sozinha não é ovo, a gema sozinha não é ovo, contudo, Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, entende?